Olá amigos inscritos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você também que não é inscrito, também é muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos. Eu sou o Jefferson e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um arroz de forno delicioso, cremoso, um arroz recheado, galera. Penso no arroz bom para você aí. Então, se você quiser aprender a fazer esse arroz de forno, assista o vídeo até o final. E é claro, pessoal, não se esqueça de ajudar o nosso canal deixando o seu like, se você gostar, se inscrevendo e ativando o sininho que você ajuda muito o nosso canal e você recebe todas as nossas notificações. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse arroz de forno. Vamos lá! Muito bem, amigos, aqui estão os nossos ingredientes do nosso arroz de forno. Vamos precisar de uma cenoura picada ou ralada. Vamos colocar duas calabresas picadas. Aqui eu tenho 200 gramas de milho e 200 gramas de ervilha, tudo junto. Duas xícaras de arroz, então esse arroz aqui já está pronto. Eu já fiz o arroz e ele está na panela, tá? O arroz tem que estar pronto, tá bom? 200 gramas de bacon picado e 200 gramas de queijo mussarela, tá bom, pessoal? Cheiro verde, também a gosto. Coloquei uma cebola picada e também o nosso querido orégano, galera. Eu gosto de orégano pra caramba. Se você gosta de orégano também, deixa um like aí. Então, vamos lá. Em uma panela, nós vamos colocar o bacon para ele fritar legal. Então, o bacon, ele solta uma gordura. Eu costumo tirar ela, tá bom, pessoal? Tem gente que sabe que gordura animal não faz mal e tudo mais. Tem gente que deixa e eu prefiro tirar, porque não gosto de comida gordurosa. Adiciono também as duas calabresas picadas e vou mexendo. Então, o segredo aqui é mexer legal e aí vai dar tudo certo no final. Coloquei também a nossa cebola picada. E eu vou continuar mexendo para que a nossa cebola também fique um pouco dourada. Tá certo, pessoal? E aí, ela ficando dourada, a gente consegue adicionar os nossos próximos ingredientes. Então, mexa tudo aí bonitinho. E aí, nós vamos poder colocar o nosso cheiro verde. Estou aqui com um pouco de cheiro verde, ou coentro, como alguns conhecem. E aí, só mexer novamente. Da onde eu venho, nós conhecemos como coentro. Então, vamos lá, pessoal. O próximo ingrediente, no caso, o milho e a ervilha. Eu coloquei uma lata de milho de 200 gramas e uma lata de ervilha de 200 gramas. Tá bom? Eu misturei tudo aqui e agora é só misturar na nossa panela. E não tem segredo. Então, assim que você adicionar o milho com a ervilha, você dá uma mexida de leve. E aí, você pode adicionar o nosso próximo ingrediente, que é a nossa querida cenoura. Então, pessoal, esses ingredientes aqui, no caso do milho, da ervilha e até mesmo da cenoura, são a gosto, tá bom, pessoal? Se você não quiser colocar cenoura, você não precisa colocar. Eu coloquei aqui uma cenoura média. Não era muito grande, era uma cenoura média. Então, agora nós já mexemos. Vamos deixar mexer legal. E aí, já está praticamente pronto o nosso recheio, pessoal. Agora, nós só vamos precisar pegar o nosso arroz. Tá vendo que o arroz já está prontinho. O arroz já cozinhou o arroz. Cozinhei, melhor dizendo. E agora, eu vou pegar ele. Eu vou jogar metade. Porque fica melhor para mexer. Eu jogo metade. Dou uma mexida legal. Deixar o vídeo acelerado aqui, porque a gente não pode enrolar muito, não. E aí, eu jogo a outra metade. E aí, pronto, pessoal. Só mexer que fica show de bola. E aí, qual é a parte que nós levamos no forno? Nós já vamos chegar. Agora, já vamos misturar tudo aqui bonitinho. Para não ter erro. Galera, muito fácil, muito simples essa receita. Se você está assistindo o primeiro vídeo aí do nosso canal, dá uma olhada no nosso canal. Porque nós temos vários vídeos legais mesmo, pessoal. Sobremesa, ensinando a fazer coxinha, pão. E almoço também. Nós temos várias receitas interessantes. Então, olha só como ficou, pessoal. Já tirei do forno, do fogo, ou melhor dizendo. E aí, eu vou pegar aqui um recipiente de vidro. E eu vou adicionar o nosso querido arroz aqui dentro do nosso recipiente, galera. E aí, nós vamos fazer o próximo passo para poder levar no forno. Então, deixa eu jogar tudo aqui. Deixa eu adicionar. Beleza. Depois que eu adicionar tudo. Pronto, falta só um pouquinho. Legal. Depois que eu adicionar tudo, pessoal. Só vou dar uma mexida legal aqui para ele ficar no formato legal. Tá bom? Não precisa apertar. É só para espalhar mesmo. Para ele ficar mais uniforme. Tá certo? Então, depois que você espalhar ele, que ele ficar mais bonitinho assim. Já está praticamente pronto, pessoal. 90% da nossa receita já está pronta. O que nós vamos fazer agora? Para finalizar, olha só como ele ficou. Ficou bonito. E ainda bem que essa forma aqui de vidro deu o tamanho certinho, pessoal. A quantidade. Então, eu estou aqui com uns 200 gramas de queijo mussarela. Se você quiser, pode colocar mais queijo. Quanto mais queijo, mais gostoso. Nós vamos adicionar por cima do nosso arroz. Tá certo? E aí, qual que é a ideia aqui? Você coloca o queijo por cima. E aí, depois você leva ao forno um pouquinho para derreter todo o queijo. E ele se unificar junto com o nosso querido arroz. Então, depois que eu já adicionei todo o meu queijo. Olha só como é que ficou, galera. Fica muito bonito. Agora, vamos colocar o nosso querido orégano. Quem gosta de orégano, pessoal, comenta aí. Porque eu aqui sou fã de orégano. Ainda mais mussarela com orégano, pessoal. Aí, fica perfeito demais. Então, vamos lá. Adicionei todo o meu orégano aqui. E agora, eu vou levar ao forno, galera. Eu só vou levar... Eu não vou dar um tempo específico para vocês. Eu deixei aqui 10 minutos a 300 graus. Só para esquentar mesmo. E olha como ele ficou. Só para derreter o queijo, pessoal. E aí, galera. Olha só que beleza, pessoal. Mas eu preciso cortar para vocês. Eu tenho que mexer nele para vocês verem como que ficou mesmo. Se ficou bonito, se ficou gostoso. Dá uma olhada, pessoal. Eu vou pegar um pedaço aqui para vocês verem. E dá uma olhada. Presta atenção no queijo, pessoal, derretendo. Olha. Hum... Ficou bom mesmo. Ficou muito boa. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. É muito simples, fácil. Então, se você gostou, galera, comenta aí embaixo. Você pode pedir a sua receita. E, é claro, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito.